E quem diria, olhando para trás, que essa história ainda tinha um final feliz Esses dois mundos distantes se encontram e nasce o amor E quem diria, depois de tanta coisa, de tantos ajustes no coração Hoje eterniza a nova canção do mais puro amor Chame todos para ver, faça um grande festa, nasceu o amor Tregam cores para enfeitar, só palavras não poderão contar O que Deus começa hoje aqui e promete sempre carregar E ele se amou, veja o brilho em seu olhar Cantar pela história, ela não tem hora pra acabar E ele se amou, nunca mais irá mudar Traga cada dia mais amor pra esse lar Não tem hora pra acabar Não tem hora pra acabar Não tem hora pra acabar